Pessoal, vamos falar sobre a Hillary Clinton, que ontem fez um discurso, antes de ontem, na verdade, fez um discurso criticando o Bitcoin, falando que a gente tem que tomar cuidado com ele. Vamos entender o que está acontecendo ali. Essa notícia foi sugerida por a Dilma Tembafo e CC, libertário de Tocacalândia, Bitcoinheiro do Sul, gemidão do Zap do Ancapistão, eu sei usar as três conchas, Zeguedé da moto, eu comi a Dilma, Gilmar solta Barroso e lava a toga na pia, Ministério da Verdade. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, o establishment americano está ficando preocupado, meu amigo, eles estavam tentando comer pelas beiradas e coisa e tal, então fica até Hillary Clinton, representante oficial do establishment americano, está aí falando que está com medo, que não podem desestabilizar as nações. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, amanhã, dia 21, agora, domingo, vai ter um debate entre eu e o Paulo Cogos aqui no canal, em que a gente vai debater justamente esse tema, se a tecnologia pode derrubar governos. A minha posição é que sim, pode e vai. E a do Cogos é que não, é impossível, o Estado vai usar tecnologia contra a gente, não sei o que lá. Assistam o debate amanhã, vai ser amanhã à noite aqui no canal, hein? Enfim, amanhã, eu não sei, eu estou gravando esse vídeo no sábado, mas pode ser que eu só salte esse vídeo amanhã, então talvez seja hoje à noite. Mas enfim, não deixem de ver domingo às 21 horas, tá? Pois bem, então, o que ela falou foi o seguinte, ela estava fazendo uma apresentação lá para o pessoal do Congresso, e coisa e tal, a participação do New Economic Forum da Bloomberg, que é uma empresa de notícias de lá, e ela falou o seguinte, na verdade essa parte não está aqui nessa notícia da Money Times, mas ela falou assim, não, porque tem algumas coisas que são, que parecem interessantes, que parecem legais, eu sei que a população gosta muito de tecnologia, então às vezes se empolga com algumas coisas, mas quando a gente vai ver, essas coisas não são coisas inocentes, são coisas muito perigosas, que podem realmente desestabilizar o Estado e coisa e tal. É uma categoria de atividade que pode ser extremamente desestabilizante, ou que, em mãos erradas, pode trazer ameaças a muitos nos Estados nacionais, e certamente aos mercados de moedas globais. Repara o que o pessoal do establishment, da nova ordem mundial lá, do pessoal lá do Fórum Econômico Mundial está falando, eles estão comendo, olha só, ela não está falando dos Estados Unidos, ela está falando dos Estados nacionais, todos eles, o Bitcoin pode desestabilizar as moedas, a gente sabe que pode, a gente sabe que a tendência é essa, mas não porque o Bitcoin esteja causando isso, né? Bom, é lógico, vocês sabem, já estão tentando parir um monte de regras para proibir, para não sei o que lá, para pipipi, pô, 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 mas no final das contas, vocês sabem, eles não conseguem proibir o Bitcoin. Essa é a beleza da coisa, né? O Bitcoin foi feito exatamente para ser imune a esse tipo de intervenção do Estado. É por isso que tantos falam assim, não tem que fazer POS, porque o POS é mais verde, ele gasta menos energia, é mais bonitinho, não sei o que lá, só que o POS, o governo vai lá, compra um chunk deste tamanho da sua moeda, e pronto, ele passa a dominar a moeda, ele passa a fazer o que ele quiser, acabou a independência da sua moeda. O Bitcoin não tem isso. O governo pode sair comprando o Bitcoin adoidado, jogando o valor dele lá para cima? Poder, pode. Eu vou ficar muito agradecido com isso, né? Mas, enfim, no final das contas, quem tem a moeda não controla a moeda. Quem controla a moeda é quem gasta energia para fazer a mineração, isso é o que acontece no final das contas. E tem o consenso entre todos os nodos, que é muito importante. Então, não adianta, eles vão tentar inventar taxas, de regras e coisa e tal, se a pessoa quiser obedecer as regras, ela vai obedecer, né? Se o governo fala, ah, não, tem que pagar imposto sobre o Bitcoin, tem gente que declara no imposto de renda e paga, né? O que eu posso fazer com essas pessoas, né? Mas, enfim, o fato é, se a pessoa não quiser pagar, ela não paga, e não tem muito que o governo possa fazer quanto a isso, né? E aí você fala, poxa, caramba, mas então realmente será que as criptomoedas vão desestabilizar os países e coisa e tal? Não, não é isso. Olha só o que está desestabilizando os países aí. É esse tipo de coisa. Olha só, a Câmara dos Estados Unidos aprovou o pacote social e ambiental trilionário de Biden. É mais um, tá? Não é aquele que falamos semana passada que foi aprovado, não. Teve um aprovado semana passada, agora... Esse aqui é outro, é mais 1.8 trilhão de dólar aprovado para causas ambientais e não sei o que lá. O que os Estados Unidos estão fazendo com a moeda deles? Está destruindo a moeda deles. É isso daí. Quem está realmente desestabilizando as nações, o que está acabando com os mercados de moedas globais, não é o Bitcoin. São os governos fazendo essas loucuras absurdas, jogando dinheiro para o alto loucamente, porque simplesmente o que está acontecendo? Justamente como eles estão se sentindo pressionados, os governos estão todos sentindo essa pressão dos libertários. A verdade é essa. Você pode ver. Aqui no Brasil é o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos é o Trump. Mas se você pensar o que tem por trás dessas pessoas, são pessoas que representam o anti-Estado. A população está caminhando em direção... Algumas pessoas acham que é a direita, eu acho que não. Eu acho que é em direção ao libertarianismo. Eu já falei para vocês, a guerra final vai ser socialistas versus libertários. Ah, tem a direita agora, a direita e a esquerda, não sei o que lá, conservadores, não sei o que lá. A guerra final, meu amigo, vai ser socialistas versus libertários. Pode ter certeza. E é isso que esse pessoal está sentindo. Está sentindo calor. Daí eles querem imprimir dinheiro para tentar fazer coisas para ganhar o apoio da população, só que não conseguem, porque o que acontece é justamente isso. O que eles estão fazendo aqui é justamente destruir o valor da moeda. Não é o Bitcoin que está desestabilizando o dólar. São eles que estão desestabilizando o dólar. E repara como é que eles ficam com a maior cara de limpo. Não, porque as corporações estão aumentando a inflação, aumentando preços para ganhar mais lucros. Caramba, olha o papo de Alberto Fernandes da vida, o papo de José Sarney da vida. Não, porque o aumento de preços é porque é um empresário malvadão que está querendo ganhar dinheiro. É um absurdo. Não pode querer ganhar dinheiro fácil. De novo, é a mesma ideia idiota que o pessoal tenta empurrar esse problema, que é o problema do governo, do governo imprimindo dinheiro malucamente, loucamente, como se não houvesse amanhã. Tenta jogar esse problema para a sociedade. Está cada vez mais parecido os Estados Unidos com a Argentina. Vai ser a Argentina do Norte mesmo, já falei para vocês. Se seguir esse caminho do Biden imprimindo dinheiro loucamente, vai ser isso, vai virar a Argentina do Norte. Então, realmente, é uma coisa bastante complicada. Isso daqui, eles devem mesmo ter medo das criptomoedas, porque as criptomoedas estão aí para proteger as pessoas dessa loucura governamental de imprimir dinheiro. Elas são uma moeda que mantém o valor mesmo nessa situação. Então, meu amigo, se você gosta do Bitcoin, não gosta do Bitcoin, prefere ouro, prefere prata, prefere outra coisa, fique à vontade. O ponto que eu digo é quem está quebrando o dólar, o real e outras moedas fiduciárias não é o Bitcoin. Quem está quebrando essas moedas é o próprio governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.